Nós vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega trazendo pra gente agora as principais notícias da polícia, vamos saber as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. E é claro, a gente já começa falando a respeito de furtos, infelizmente os furtos não param de acontecer aqui em Três Lagoas, muitos furtos registrados e inclusive de bicicletas, viu gente? Vamos então com o Alfredo, o Alfredo vai trazer pra gente detalhes desta ocorrência. Mais uma bicicleta furtada aqui em Três Lagoas, Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente Ana, o pessoal não respeitou nem quem veio ao evento aqui na área central louvar a Jesus Cristo. Pessoal que estava aqui louvando a Deus acabou tendo aí essa decepção porque os malandros aproveitaram pra tentar fazer o limpa. Durante a noite de sábado, enquanto ocorria esse festival religioso aqui na Nobe, a polícia militar foi chamada para comparecer no local aonde uma bicicleta elétrica havia sido furtada. Ao chegar no local, os policiais pegaram as características da bicicleta e fizeram rondas na área central, mas nada foi localizado. Minutos depois, uma pessoa passando pela circular da Lagoa, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, visualizou dois homens carregando uma bicicleta elétrica e estranhou a situação e chamou a polícia militar. O Getan, Grupamento Especial Tásticos de Motos, foi rápido ao local e conseguiu fazer a detenção dos dois homens que tentaram fugir a pé, mas foram impedidos e presos. Durante essa prisão, a dupla confessou que teria furtado a bicicleta aqui no evento religioso e que um dos homens, os dois homens presos, um de 21 e outro de 19, o de 19 anos, teria furtado a bicicleta porque estava devendo ao crime e precisava de dinheiro para pagar as dívidas para não sofrer represária. Aí, os dois foram levados para a Delegacia, a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foram autuados em flagrante, foram presos em flagrante pelo crime de furto. E, é claro, agora vão ficar à disposição da Justiça para passar pela audiência de custódia e lá ver se a Justiça vai continuar com a prisão dos dois sendo encaminhados para o Presídio de Segurança Média ou se serão levados para a carceragem da Delegacia de Polícia Civil, aonde irão receber a tornozeleira eletrônica para responder o processo em liberdade. Mas furtos esse ano que, final de semana, teve bastante movimentação no setor policial por conta dos números elevados de furtos, Ana.